Como que você escolheu esse momento de se reinventar, de transitar mais do esporte para outras atividades? Você me falou que tem várias. A gente sempre pode se reinventar, né? Tipo, todas as pessoas são muito diversas. Se você trabalhar duro, tiver fé, for dedicado, você pode alcançar aquilo que você quiser. O sucesso nada mais é do que satisfação naquilo que você faz. Já fui também dono de restaurante, então a gente vai mudando muito as áreas. A gente tem que saber transitar por todos os lugares. Ter consciência, né? Se você trabalhar duro, se você se dedicar, se empenhar e estudar para aquilo, é importante que você consiga.